...e o baile do meio do Centro Publicário de São Brasco. O assunto é Dia Celeste em Ação, onde tem 21 eventos e duração de mais ou menos duas horas e meia mal contadas, dizem-lhe. O autor é o Galio Costa, as cantigas da Dulce de Budinho e as genusanas das músicas que são do próprio uso. Uma salva de palmas para ele. Aplausos 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 Eu acho que você vai ter que ir embora. Obrigado. Obrigada. 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 O Celeste tem ação, é o que vamos apresentar. Se o que tem sido as que voar, mas o que vai fazer a beira, se o que tem que pensar, o que vai fazer a beira. Se o que tem que pensar, o que é mais um marido montar, a carcar uma beira que é o nosso caro grande. O Celeste tem que pensar de volta de meia, desde em muita saúde e muita paz. Há pessoas que têm vendedores a ser estelar com o que é 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 o que é. Roupinha lavada, com guia e regar, como o que é que pois lá? Olha, Rafael, queria ter minha casa, as minhas vizinhas, os nossos corpos, as nossas gaudinhas e isso é que era a alveia da gente. Ora, sabes o que é que também queria ter? Queria ter uma estrada com a beira do ar e a nossa seira de maneira para a gente se lavar como se lavava antigamente. Tu deixa tanto de ser, para-te gravar. Tu aqui tens o bem de quem é o que 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 é. Não dá para a gente dançar, não é? Ah, café do céu, quatro pontos, então. Isso é uma grande verdade. Mas é bom, para que é tanto da torneira e tanto de potão para quem tem a nossa ideia? Eu, essas coisas, nos amagar. Quanto mais não valeu mesmo assim de paz? Aquilo que a gente comprou na loja do Amaral. Ah, eu tomara uma pecorinha daquela casa de pão. Aquilo ali não havia potónio para carregar. Ora, uma pessoa sentava assim de pão-nos de acabar, era só despejando tudo. Desde que eu esqueci que eram grupos. Ora, para mim, como está? Ah, não disposto. Ah, não passa, não, que já que falava se pode estar aqui. Ah, senhora senhora, a senhora está a mim, pessoal, não gostou de estar aqui no nosso lado. Ah, senhor padre, nós gostos, então. E juro-me que é a salvação que me estou a conceder lá. Ah, eu estou lá, mas também está a gostar lá. Estou a gostar, mas está que é uma maravilha. Isto é cem vezes o melhor que está em casa da toda da minha vida. Ora, a senhora nem está-me a pegar, portanto, nunca fui bem desta maneira. Ah, senhora. E aquela casa de pão? Ah, eu queria alguma coisa de primeira. É, é, é. Este lar está muito bem a mexer. E os quadros de banho são lindos. Menos é o que eu acho. Os pedês é que são um bocadinho apetado que não sou lá nas partes de baixo. Ah, senhora. Isto não passa de uma freca. Ah, senhora. Mas os pedês não são tão muito que se usam agora. Ah, senhora. E cá para você que vou lavar por leite. Olha, um bocado. Pá, fica foda. Ah, pá. 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 Ele fez-te almoçar com uma categoria, um óculos maravilhoso. Ei, mãe, aos chantes que já não punham a carne de seba daquelas tanto gostosa. Crente, Baffaele. Ó, e cá na colinada, nem sequer me quis só o trabalho. Está o caro e o preciado a se lavar. Agora sabes quem quer que pareça a ser um óculos a dar? É louvar que seja nosso filho. Tu também nunca gostas de nada. Ó, Baffaele, aquilo sequer tinha almoçado. Aquilo é um bom de saldo e te mataram. Quanto mais, ó meu Deus, meus caldos tem brares. Ah, não tem láqueles que o fazia antigamente. É líquido do gordo, partindo aos potes. Ah, os cabelos mais salgados e a filha que fazia banhá-se. É incrível. Eu não soubesse, senhor. Vou chamar-me para sair. Quem é que quer falar-me com ele? A ceia. Olha, ainda vou-te dizer que se há muitos amigos aqui no livro. A senhora pediste-me isso para aqueles que a chamaram-se aí? Eu estou lá. Estou? Sim. Oh, filha. Oh, minha filha, que salgados que pá tem de ti. Vamos a sentar assim, assim, é a nossa filha. Olha, bem fixa, eu que não a vi. Ela se pergunta o que diz que já morreu. Mas o que isto faz com você? Tu não tens o que fazer. Anda lá, minha amiga Fá, trabalha-te. Não tens nada que está aqui abstrato, o que é que a gente está a dizer? Toma, a gente está-se a consular aqui neste lar, não é? Oh, meu amor, isto foi a melhor coisa para ti, pá, gente. Crés, a gente estamos aqui em sacosular. Pá. Pô, minha lixa, está um espantaculão, Pierre. Tua mãe. Pô, se tua mãe está aqui. Está, não sei que está aqui, minha amiga. Oh, lhe dá para enxergar o direitinho. Não dá para enxergar o direitinho. Não dá para enxergar o papel. Ele disse que já morreu. Sim? Claro que sou a tua mãe. Aquela mãe que tu não mereces. Oh, o que é que é que tu até pensas a fazer? Ah, disse que eu sou a tua mãe. É, uma amiga que tu conheces. É, não estás desconto. Ó, lhe diz. Tu só vai falar. Tu queres te dar uma olvida na mão. É porque se tu não para enxergar, tu estás aqui, estás levantando a mão. Ah, quem? Tu lhe dizes aqui uma coisa à tua mãe. Ah, e tu agora deves ter tua casa muito bonita? Ei, isto deve estar mesmo a perfeição. Ei, tu já não tens aí que eu os vejo cheios de morrinha. Sentares à mesa dentro de sonhada. Já que nem os vejo cheios. Ah, e a tua casa de leitamento. Deves estar muito limpa agora. Já não tens aí assim glória de tua mãe. Que bem-se enquanto oram-me já duas meninas. Por favor. Tentes a fazer tudo. O que é? Sim, não está aqui fora. Oh, minha amiga. Que remédio tenho-se na que estou? Mas olha, o assunto também está muito bonito. Mas também andes aqui dentro da tua companhia. Ao menos não vamos despejar todo o dia. do que a filha de Nugava era Titi. Não. E não me percebeste bem. E ainda estou arrependida de ser tua mãe. E estou arrependida é bocado de carnal. É. Só que ter pai naquele dia. Ah, andava com o entro de uma coisa fora do normal. É. Mas ó. Também foi só naquele daí. Amém. Que vim ter pai um tanto de energia. Até parece que afundes que tu. É. Eu não te descia para cá. Muito bem. Olha, eu só pareço a ser um passeário e sair forças para levantar a boca. É. 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 Enfim, é por entrar lá a pensar. A nossa filha faz um espaço para dar pão. E o que é que tal? Ah, mas a gente tem a comprar uma prenda para dar. Há uma coisa baratinha para ficar a falar. Ah, papai, é. Tu certamente tu estás a brinquear. E o pior é que tu me deixas renovada. Oh, a Naná, a gente está acrimeixo lá. Fez um ano na semana passada. E há lá com um grande descoito de ver. Anda sempre lá no topo poda. E tu agora queres ir comprar uma oferta vaga da gofiana. Ah, mas eu só falei de falar. Se não é preciso não ficar já aqui é. Não é. Mas é uma coisa de fato. Já tem dito que ela não é também. Não é por quê? Oh, o homem. Oh, seu rar. Oh, seu rar. Não pode. Não pode. Ah, seu rar. Oh, seu rar. Não pode. Não pode. Se não é para consolar. Vá tem-se dezer. Ah. Tu queres que estes rar de dormir? As vêm aqui fazer todas as ruas. É só me eu tenho que fazer. Ora, eu não sei. Mas o juí de dizer-me uma coisa pelo rar. Porque se eu traste estar a fazer um balista para concorrer. É só deste rar. Oh, faz-me. Ah, será que eu ouvi-vá-lo? Viste? Mas é que a dor maca-conto é assim. Que mania são de tanto sentido em que apareces? É bem, tu hares tanto de penchete. Daí-se a tanta hipocresia. Tu sabes que faz tanto a que o padre tem ajudado a desenvolver aqui esta festa. Oh, e o pior? Aqui eu vi-de-se que há mais uma lista para a presidência do hoje. Mais um? Mais um? E hoje que vá para o curo. Oh, não é isso que vem à esquerda. Oh, é puxigir. É puxigir. É puxigir. Não é puxigir. Ah, não é puxigir. Ah, não é puxigir. Não é puxigir. Ah, não tem que ser. Ah, eu vou então esta medrinha que a este é a arma. Oh, o senhor se concorreu para a atração do Blanco. Pode ficar a contar com a hipótese para si. Eu ainda não tenho essa sucessão. E já fico que tu me deu para ver. Ah, Rafael. Na minha opinião não estou a dar um procedente que me dá a dizer. Pois, o próximo a tu desejas. É cá vou votar é de partes e domínias. Ele é que vos corre a toda logo. Oh, Rafael. Tu até podes andar com lá as tuas todas duas. Eu vou votar nesse que passou aqui agora. Mas eu digo que tu estás, Gabriel. Tu não tens o que fazer? Olha, vou melhor. Agora vamos chatear. Mas a senhora vai lá. Psss. Está assim da caixa. Ó, ó Soldier Padre. Vê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Espírito, sr. Comparos! 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 Mas volta-se! Aí sim, posso aviançar-te! Nem ainda vejo má linha! Que é categoria que o Sr. Padre tampa a ministrar este lado? Pois está, meu padre. Eu sempre trabalho com educação para a nossa comunidade. E a minha intenção foi ser útil à sociedade. Isto é que é falar! Mas eu começo a ficar cansado de ajudar a ver-se, amigo. Ora, como fui, eu ainda fico lá de zero. É puteira Maria, meter em tudo. Ganado de verdade, o Sr. Padre disse agora! Ah, Sr. Padre, quem diz isso com a boca fora não sabe o que é ganado de ser. Olha, mas é dessas que eu acabo de ganhar. Olha, por isso eu ainda vou pensar que estou no algum lugar. Olha, o contrato... e o passado. Boa tarde, Sr. Padre. Toma-me aqui na defesa, aquela que me faz fora para mim. Ah, e este Padre não vamos a prestar-me a dar-me uma casa assim? Ah, Sr. Padre, tu fazes pecado-se todos doidas. Tu meia e meia hora fazes um bocado de fogo. Tu tanto falas banho-pados e vias com a gastronomia ou não? Ah, Rafael. Tu sabes porque é que não há pados de desempregares? É que há muita gente com uns pecados desse mundo dos acessórios. É que se a gente fosse todos gostantes isto. Ah, olha, os seus padres coitantes já estavam todos gerando-nos um desemprego. Não sabe se a gente fosse mudar todas as circuncântricas e negras, Vinho que banho-se a impulsar e o peito a satisfeito. Fantra a impulsar e as circuncântricas. Fantra a impulsar e a repulsar. Mas o marido que cai? Não há muita gente a minha quebrança, o salvo é. Feliz teoria, feliz teoria! Eh pá, muito concluente! Muito concluente! Se a nossa lista é ganhada, vocês ficam três ou três. E o Azeite até na Lisboa. Ofei-se um quadro a cada noite. As inspeções daqui para a frente passam a ser todas a de Marins. Lisboa é Lisboa! Lisboa é Lisboa! Vamos a jogar com o sol. Tem um metrucho da sua excursão e um luar. Ainda vai para a Cagatunha. E vou colocar um alonçado ao lado, para fazer um campo de poucos com papos e bolas para nada. O ministro já tinha uma pesquisa. Ah, mas... E é isso que é ali! E é isso que é ali! Bom, pensaste uma parte de segundo? Não! Sim, o número é o setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e setecentos. Ah, pente-comba, arroba-arroba, então. Oh, Papaieta. Papaieta, tu vejo que é um bom noite. Tu volta neste liga-feu com os oi. Ah, mulher, este deve ter dado seu caminho que foi numa escola de pasto com oi. Que no momento deu-se, blá, para mordeiros. Mas tu já fez-te que a sua menina não tem nem o que fazer. Mas o que é que eu estava a te olhar? Mas, olha, Armanda, tu já agora que eu faz-te doar? Ah, eu sei que as pessoas têm entendido. Sem entendido. Ah, 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 ah! Sim! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Oh, então, oh, é, irmã, eu vou-te-a ver. Ah, o senhor já pega naqueles dias pequenos? Ah, ah, só acho lá, não! Nem estás par aqui a usar o bem-esser-me. O senhor é que tem com tu eu para a nossa aula blanca. É, é que a senhora além de ter ideias boas, sabe achar e compreender as pessoas. Oh, és uma bondade que nem nunca disse. E digo-lhe e volto a dizer, o senhor faz-se como herói, a minha cruja é assim. Oh, senhores! Tu já andas a apetar-se bem, Ferreira. Tu já andas a apetar com essas tuas maninhas. É, oh, mas tu para quê que tu estás a ensaltar? Tu não fizesse a louvar-se com os grandes pais no meio? Estás a louvar-se com os grandes estados felizes. Oh, sou o padre, essa meia a gente vai ter de me deixe-me ir vermelhos. Oh, senhora saia. Oh, senhora fica preocupada. A sua esposa é uma pessoa divertida, não é? É uma pessoa divertida, não é? Mas o senhor já preparou cá andar aqui, volta em cima, volta em cima, já parou. O senhor sou um terceiro gestor. A gente os dois a ver, porquê vai ser uma partida? Não que você já possa falar o que é onde é. Oh, para o meu vestido. Caralho, está-te a pensar? Não. 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 Mas está lá para o meu vestido? Ah, não. 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 Quem veio fazer Confessões em Guéolares é do que eu tinha? O seu bispo! Ah, não. O seu bispo veio fazer Confessões em Guéolares. Quem me diz bem a me chamar Fariño? Ah, eu quero ser o seu bispo e vão me confessar. Agora, se você compara o seu bispo, vai ficar no mim então. Para-se muito bom, quer dizer? Eu compara a furo lá. Passe, não? Passe, não? Olha… Isso, pô, ficar melhor aqui. Sim. Obrigado, posso ir embora eu não pressingaste? Ah, sim. Ah, Rafael, olha, Rafael. Não tenho ninguém estar aqui, Macalhá. Que agora eu acho que o senhor bispo já está lá. É, com afungos a pé do seu bispo ali. Nada lá vai-te conversar que eu vou logo a seguir a ti. Irmã, seja bem-vinda à convidão. Lava-se uma alma e o seu coração. Que Deus, o nome do prostito. Ah, senhor bispo, eu então sou uma alma lavada. Mas olha, eu ando um bocadinho preocupada com as mentiras que indico para aí. Mas, irmã, tem dito mentiras todos os dias. Os têm sido quase todos tuias. O que se passa é que andam para aí a dizer que a modus culpados e gremias vá com o papai razão do homem. E olha, e entendei-lhe quem não vou votar. Mas é mentira e vou votar em outro senhor que vá com o roi. Irmã, segundo o que eu ouço-te dizer, o padre Jeremias já tem uma simpatia. Oh, quer ele seja, quer ele deixe de ser. Ele não tem de se meter nas coisas todas da freguesia. Ele se metem lá na igreja e tem nada que fazer alunos. Aquele logo. Parece a ser uma monscavareja antíssimos quantos que buscam. Irmã, porque Deus já possa perdoar. Irmã vai ter que rezar. Trinta palhaços. E sempre evita Ave Marilhas. Oh, oh! O senhor disse o bicho. Mas oh, é bom rezar-se Ave Marilhas. Mas o senhor passou-se o seu pedaço que não tem nada que lhes topar as cherminhas. Seu bicho. Uh! Uh! Seu bispo ainda está aí. Oh, e já acabei de rezar-se Ave Marilhas. É? E para os pecados que tens aí em cima de ti, tens que rezar o dom. É todos doídos. Oh, senhor Padre. O senhor Padre Viva da Música se demorou e... Mas oh, ainda bem que o senhor está aqui. E gostava de voltar a dizer que se o senhor Padre concorrer o meu bicho a fazer. E... Ah, ah... Ah, 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 ah... Ah... Ah, ah... Ah... A sala de leves vai voltar em Quintena. Mas uma coisa eu vou lhe dizer. Oh, isto é meu normal. Piori, leve seu Patinho, seu Patinho. Olha, a senhora a mentir desta maneira. Dava um personagem de primeira. E sabe para quem? Para quem é, assim? Um bailinho de carnaval. Aplausos 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 Aplausos. 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 Aplausos Aplausos